Olá, boa noite. Você está no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas, onde a oração e amor fazem parte do nosso dia a dia. Hoje, o nosso eterno agradecimento vai ao nosso anjo da guarda. Anjo da guarda, celeste amigo, eu o saúdo. Você me acompanha desde o dia do meu nascimento, ou talvez desde antes mesmo de eu ter esta forma física. Eu te amo por sua constância e o tempo que dedicas a mim. Eu lhe agradeço porque sua vida só tem uma meta, serviço. Eu o abençoo porque és parte do poder de Deus, expressão de seu amor divino. Aliado, querido anjo, faça com que eu possa compreender que nunca estou só, que eu vença a tristeza, o mau humor, a depressão, com a simples invocação da sua presença. Que eu possa superar meus medos, confiando em seu amparo, que eu elimine os sentimentos negativos, sabendo que você está sempre do meu lado para me apoiar quando eu desperto meu desejo para o bem. Permita que eu olhe sua face para esquecer o passado, confiar no futuro e por um momento viver meu presente, esse eterno agora, que é a forma humana de abordar o infinito. Invisível companheiro, que eu seja capaz de sentir tua presença na minha vida, que eu consiga sentir o toque suave em minha alma, para compreendê-lo e amá-lo cada dia mais. Gratidão, 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 meu anjo da guarda. Amém.